Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora, Corinthians Universitário, a Comebol tem que agir. Vamos falar sobre isso, antes daquele ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar no seu grupo do WhatsApp e Telegram, e se você puder contribuir para o crescimento do canal, virando membro aqui do canal do VSR, clica aqui embaixo no Seja Membro, ou aqui em cima no Seja Membro, dependendo de onde você está assistindo, e aí você, além de contribuir com o meu trabalho, você tem acesso a vídeos exclusivos, aos adesivos exclusivos do canal, tem prioridade de resposta na hora de responder nas lives, tudo isso virando membro aqui embaixo ou aqui em cima. Vamos lá, Corinthians classificado para as oitavas de final da Sul-Americana, depois de vencer os dois jogos contra o Universitário, 1x0 em São Paulo, 2x1 em Lima, mas o que aconteceu no campo, no futebol, fica em segundo plano, embora o Corinthians, com um time recheado de garotos, tenha jogado bem, tanto o jogo de São Paulo, em especial no segundo tempo, quanto o jogo em Lima, depois de sofrer um pouco ali, o Carlos de Miguel, goleiro reserva do Corinthians, tendo boas participações, em especial no jogo em Lima. O Corinthians acabou vencendo os dois jogos, o jogo de Lima no finalzinho, fez 1x0 no segundo tempo, tomou um empate de pênalti, num pênalti bobo, que a bola bateu na mão do Biro, mas já no fim, nos acréscimos, com o time do Universitário todo em cima, o Roger Guedes encaixou um contra-ataque, foi meio fominha ali, que já era para ele ter passado ou aberto na direita, ou até dado a bola para o Rian no meio, chutou, a bola sobrou para o Rian, que fez o gol. 2x1, Corinthians, ok, classificado, mereceu, e quarta vitória seguida do Corinthians, contando todas as competições, encorpando aí, avança aí nas oitavas de final. Mas eu queria falar do fora do campo, né? E o fora do campo, ou falar de coisas alheias ao jogo em si, eu estou esperando a Comebol tomar atitudes drásticas contra o Universitário, né? A gente tem que lembrar, em São Paulo, o time do Universitário teve um integrante da delegação, um preparador físico, assistente técnico, enfim, que fez abertamente ofensas racistas, ou abertamente, claramente, foi flagrado por câmeras, fazendo sinal de macaco para a torcida, foi autuado e está preso em São Paulo, como manda a lei brasileira, então não tem nenhum absurdo aí, não tem nenhuma coisa, ah, que, pelo amor de Deus, uma arbitrariedade, nada. Ele cometeu um ato racista, identificado, filmado, e está preso, como manda a lei do Brasil. Vale lembrar, recentemente, a lei brasileira passou a equiparar injúria racial, que era você falar alguma coisa racista, ao crime de racismo, que é você efetivamente discriminar pela raça. Então, ele está preso, não tem um goré-goré, não tem assim, ah, é um arbitrariedade, não, olharam a lei, preso, ok, o cara está preso aqui. E o time do Universitário pegou esse fato de um racista para tornar o jogo lá um... que, na verdade, não deveria nem ter acontecido, né? Com todo o carinho, o jogo não deveria nem ter acontecido. Se a Comebol, de fato, agisse, a Comebol não realizaria o jogo. Ah, mas aí você pode dizer, ah, mas aí seria pior, porque vão ter 80 mil pessoas, 70 mil pessoas mobilizadas, talvez. As consequências existem, mas, quando a polícia do local chega para o clube e diz, nós não garantimos a segurança de vocês indo no ônibus próprio ou no ônibus que vocês alugaram? Vocês precisam entrar no estádio, no camburão da polícia, no ônibus da polícia? Isso daí é motivo para o jogo não ser realizado, né? Com todo o carinho, né? Se a polícia diz para você não tem segurança, porque você vai tomar... Se você for com o seu ônibus, você vai tomar uma chuva de pedras? Isso daí está configurado que o jogo não pode acontecer, né? Mas, ok, a Comebol é o... do lema, o show tem que continuar. Ok. O jogo foi, aconteceu quando o ônibus do Corinthians, o Corinthians teve razão em peitar e dizer que ia no ônibus dele. Quando o ônibus do Corinthians chegou, não voou pedra, ainda bem, mas vários, vários torcedores fazendo manifestações racistas também. O universitário que botou uma faixa no dia anterior dizendo que estava apoiando o Sebastian Avelino, o racista que está preso em São Paulo. Como? Você está apoiando um racista, é isso? Você está apoiando alguém que é racista? Mas, ok, isso aí cada clube solta a nota que quiser ou segura a faixa que quiser. Entrou no estádio, o jogo foi rolando, e aí, quando o Corinthians faz o segundo gol, e o Rian mostra, levanta a camisa para a torcida, começa uma confusão de jogadores do universitário querendo agredir jogadores do Corinthians, jogadores do universitário agredindo policiais, uma confusão incrível, o time do Corinthians teve que ficar acuado no seu banco de reservas, e o seu Vilmar Rodin, que já foi um árbitro bom, e hoje é um arremedo de árbitro, ainda quis continuar o jogo. Então, assim, eu quero ver o que que o, o que que o, o que que a Comebol vai fazer. Eu entrei em contato, fiz uma apuração, e segundo o que apurei, a Comebol já abriu o processo disciplinar para apurar a ação lá do membro da comissão técnica do universitário que está preso. Vão fazer lá todo o procedimento de acordo com o Código Disciplinar de 2023 para casos de racismo. Isso vai para o comitê disciplinar da Comebol. Vamos ver o que que vai dar. porque eu estou completamente desesperançoso do comitê da Comebol fazer alguma coisa. A última vez que ele fez, o comitê da Comebol puniu o Rodrigo Tabata, o jogador do Palmeiras, perdão, Rodrigo, não, o Bruno, puniu o Bruno Tabata porque o Bruno estava no jogo no Paraguai quando o Palmeiras viu torcedores fazendo manifestações racistas, o Bruno Tabata apontou, ó, é aquele ali que está fazendo o sinal de macaco, aquele ali. E a Comebol puniu o Bruno Tabata dizendo que o Bruno Tabata ao replicar o gesto que o imbecil estava fazendo que ele foi racista. Então, assim, se for continuar assim, eu não tenho como ficar esperançoso da Comebol fazer alguma coisa decente. Mas ela tem que agir. o universitário precisa ser punido. O universitário precisa sofrer, não sei se excluído de próximas competições sul-americanas, além de multa, a Comebol adora dar multa, a Comebol multa por qualquer coisa, lógico, dólares entrando no caixa, quem não gosta, mas tem que ter punição efetiva. O universitário teve um membro da sua comissão técnica comprovadamente praticando racismo, teve uma incitação do torcedor contra o Corinthians que ia chegar e o Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians não é força policial do Brasil. Quem prendeu o racista não foi o Corinthians, foi as forças de segurança do Estado de São Paulo. O Corinthians não tem nada com isso. Incitou a torcida contra, não criou um ambiente seguro dito pela própria polícia e ainda agrediu jogadores e os próprios policiais durante o jogo. E o seu Vilmar Roldan ainda quis recomeçar o jogo. O jogo já estava nos acréscimos, era acabar o jogo, não era para ter mais jogo. Poderia ter tido uma desgraça e o lunático do Vilmar Roldan que hoje é um arremedo do árbitro que ele já foi, mandou o jogo recomeçar. O jogo até recomeçou e por um acaso não teve mais nenhuma confusão ali. E só para pontuar, o Rian levantar a camisa e mostrar para a torcida poderia ter sido evitado? Poderia. Você olha um pouquinho ali pelo clima do jogo, talvez você fale não vou fazer, né? Ok. Mas não é nada de absurdo como estão querendo pintar. Inclusive o Roger Guedes e o Wanderlei Luxemburgo que na entrevista coletiva e na beira do campo falaram ah, tem que relevar porque o Rian é novo, ele fez um excesso, ele fez uma bobagem. Eu até entendo o que eles estavam tentando, acho que eles estavam tentando acalmar os anos para poder sair do estádio sem mais problemas. Mas acabam jogando muito o garoto para aos leões. E repito, o que ele fez não tem nada de mais. Ele levantou a camisa, o Messi faz isso, o Cristiano Ronaldo já fez, o Cristiano Ronaldo já fez. Ah, mas é o Rian. Não, não tem nada a ver, né? O Rian está começando, fez o primeiro gol dele como profissional, mostrou a camisa, dentro de um ambiente tenso. Ok, poderia ser evitado, sim, mas a ponto do Roger Guedes e do Luxemburgo colocarem tudo na conta dele, a conta não é do Rian, não. A conta é da, digamos, dos excessos do universitário, inclusive excessos criminosos como praticar racismo. Eu estou aguardando, vamos ver o que a Comebol vai fazer. E aí, Comebol, vai rolar alguma coisa mesmo? Vai rolar punição de verdade? Quero te ouvir. Ah, e o Vilmar Rodin ainda voltou expulsando dois jogadores do Corinthians, expulsou o Rian por mostrar a camisa. Rian tomou amarelo por tirar a camisa, correto. Tomou um segundo amarelo porque ele mostrou a camisa. Expulsou o Araújo, o Matheus Araújo? Enfim. E aí, Comebol, vai fazer alguma coisa ou vai ficar na flauta? Estou aguardando. E aí, agora, aquilo é com vocês. Like, se inscreve no canal, sininho dá notificações, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos do Telegram. Se puder, clica aqui no Seja Membro embaixo ou em cima. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.